Meus amigos, preparem o seu coração pra história que eu vou contar, sexta rodada da Copa do Nordeste em Pitua Sul. Toque de bola, o Bahia já vem explorar aqui no lado direito do campo, já avança, evolui, tirou o cruzamento na primeira trave, cortou errado, Gilberto tentou o domínio, tá na área, preparou a jogada, batida no canto, tira a defesa, afasta como pode, o Bahia já vem com tudo nesse primeiro minuto. Nino Paraíba, colocou em jogo o Rossi, caprichou no cruzamento na segunda trave, afasta! Do Nordeste FC, não, tava impedido. Olha o vacilo do goleiro, chegou, foi pro chão, pênalti! O Marcelo vacilou, o Gilberto tava ligado, foi derrubado, pênalti pro Bahia, 4 minutos do primeiro tempo, o Marcelo tenta questionar, o Gilberto tá aí, você acompanha mais uma vez, escapou do controle dele, na sequência ele foi tomar a bola, porque o Gilberto já tinha tomado a sua frente, acabou esticando a perna e acertando o camisa 9 do Bahia. Olha só, acabou acertando o camisa 9, né, Victor Vila, o pênalti no vacilo do Marcelo. Minutos do primeiro tempo, o Bahia que antes do primeiro minuto já tava avassalador, já partia pro campo de ataque, agora o Marcelo no vacilo, acabou cedendo um pênalti para o Bahia. No centro do gol, autorizado, o Marcelo tá ali, o Gilberto vai pra bola, torcedor tricolor esfrega as mãos, Gilberto vem pra bola, perna direita, Gilberto, o gol! Da turma tricolor, em Pituaçu, é do Bahia! O nome dele é Gilberto Camisa 9! O artilheiro frio, deu um choque na bola, rolou pro fundo da rede, Gilberto deslocando o Marcelo, com o braço ele desloca o Marcelo, coloca a bola pra lá, goleiro pra cá, gol do tricolor, é o primeiro do Bahia. Rossi, tentou um lance de letra, Rodriguinho domina, colocou a bola, Gilberto mandou pro gol! O gol! Da turma tricolor, em Pituaçu, é gol do Bahia! E o nome dele é Gilberto Camisa 9! Recebeu, tá para a bola, buscando o canto! O Rodriguinho se virou bem, conseguiu tocar a bola, Gilberto chapa no canto esquerdo, não deu pro alcance do Marcelo! O Bahia amplia o placar, duas vezes Gilberto, dois Bahia, zero altos, Vitor Vila! Vindo para a Iba, Rossi mandou! Tem Gilberto pelo meio, tem Rodriguinho do outro lado, Rossi, tocou na boca do gol, Rodriguinho! O gol da turma tricolor, é do Bahia! O nome dele é Rodriguinho Camisa 10! As opções do Rossi, tinha o Gilberto mais atrás, mas a bola na segunda trave, ele deu no capricho, Rodriguinho em ritmo de treino! Rola pro fundo da rede, Nino Paraíba, acionando o Rossi, explorando bem o lado direito do ataque, ele levantou a cabeça e encontrou o Rodriguinho, que manda pro fundo da rede! Tinha, mas ele conseguiu tocar a bola, o Rossi numa finta de corpo, vai tentar alcançar a bola pra cima e ganhar pra cima do Nixon! Avança, a linha de fundo se aproxima, ele tira o cruzamento, o Rodriguinho pra fora! Mãos ao rosto, se lamenta ali, fica tentando se punir o Camisa 10 do Bahia, porque sabe que perdeu um gol! Rossi, boa jogada pra trás, Rodriguinho de primeira, jogou por cima! Valendo sempre com a perna esquerda, tocou a bola, Cleanneson, mandou pro gol, mandou à direita e mandou com perigo! Chute perigoso do Camisa 11! Buscando na direita, a bola vai tocar no chão e vai dar pro Nino Paraíba, ele chegou, alcançou, levantou a cabeça e a bola na segunda trave, Gilberto! Pra fora do gol, impressionante! Com boas trocas de passos, o Bahia vai conseguindo sem chutão! E o lançamento do Rossi na frente, Gilberto! Vai sair cara a cara! Gilberto! Foi desequilibrado, o árbitro marca! Desequilibrado, o árbitro marca! Gilberto fica reclamando, pedindo uma expulsão até! E o juiz marcou o pênalti! Confesso que fiquei na dúvida sobre a marcação dele, ele expulsa nesse momento! O jogador da equipe do Altos, o Netinho, camisa número 8, Gilberto sairia na cara do gol! Olha só, lançamento! Posição legal do Gilberto! Botou na frente! E aí, ele puxou, o Gilberto caiu na área e o árbitro de perto marcou o pênalti! Não deveria expulsar! Está expulso o camisa número 4, o Rafael Araújo, o Bahia tem a condição, aos 50 no primeiro tempo, de marcar o seu quarto gol! Gilberto posicionado para marcar o que pode ser o terceiro dele no jogo, o terceiro do campeonato, o quarto do Bahia no jogo! Posicionado, Gilberto olhando com calma, Gilberto! Gol! Gol! Da turma Tricolor, em Pituassu, é gol do Bahia! O nome dele é, pela terceira vez, Gilberto, camisa 9! Dessa vez o Marcelo até tocou na bola, Gilberto conseguiu bater forte! Olho fixo no meio, bateu, a bola toca no Marcelo, vai para a rede, o quarto gol do Bahia! Quatro para o Bahia, Gilberto! Zero para o Altos! Gente, em todas as plataformas! Tudo ok! A asa branca volta a rolar, segundo tempo na sexta rodada! Por enquanto, quatro para o Bahia, zero para o Altos, aqui no Nordeste FC! O Manuel, está meio isolado, vai ter que jogar sozinho, ele volta! Tenta o passo por dentro, conseguiu encontrar! O Betinho bateu para o gol, bateu fora! Mas o árbitro marca falta! Passa na frente para o Gilberto, Gilberto! Ajeitou e tocou Nino para a Iba! Avançou Nino, bateu para o gol! Ela passa na frente do Marcelo! E chegar com mais perigo! Posse! Na direita ele tira o lançamento! A bola é para o Gilberto! Está na área, Gilberto! Gol! Gol! Da turma Tricoló e Pinto Açú, é gol do Bahia! O nome dele é Gilberto Camisanovi! Está impossível na tarde de hoje! Lançamento perfeito do Rossi! Ele domina! A bola fica a feição para a finalização! Estufa a rede do goleiro Marcelo! Dominou! A bola, ele ficou olhando atentamente! Pega de primeira! Sem chances o Marcelo nem reage! A bola está na rede! Gilberto! Marca mais uma vez aqui em Pinto Açú! A tarde é do Camisanovi do Tricoló! 5 para o Bahia, 0 para o Autos! Vitor Vilar! Não tem a progressão, vem o time do Autos! Vai tentar um chute de longe! Olha o Douglas fazendo a defesa! Contra o César! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho